Inglês com a gringa. Será que vale a pena tu adquirir? Será que o inglês com a gringa funciona? Tu vai realmente conseguir aí conversar em inglês, que a gente sabe que aprender inglês ainda vai, agora conversar fica mais difícil, né? Então eu vou te falar tudo sobre o inglês com a gringa, se é bom, se é confiável, tudo mesmo, mas ao longo do vídeo eu queria te dar um alerta bem importante, então eu quero te convidar pra ficar comigo aí e saber tudinho. Será que o inglês com a gringa realmente funciona? E outra coisa, deixa eu te perguntar, tu tem pago aí por aulas presenciais de inglês ou mesmo online, tu acha que não aprendeu bom? O inglês com a gringa sim funciona e eu já vou te dizer porquê, só que antes disso eu ia deixar o alerta pro final do vídeo, mas muita gente pula o vídeo, então eu já vou te falar agora pra te não perder dinheiro que o que que acontece? Como esse curso, tá? O inglês com a gringa funciona, o pessoal aí tá achando ótimo, aprendendo de verdade e rapidamente o inglês, a conversar em inglês, tem sites enganosos aí, divulgando o inglês com a gringa, a pessoa vai lá, adquire e não é o oficial esse que eu tô te contando aqui, dessa professora aí, que ela é de lá, né, e tá morando no Brasil e ela conseguiu um jeito aí de ensinar pra você conversar em inglês muito mais rápido, então tome muito cuidado, tá? Pra ser um inglês com a gringa, esse que tu vai realmente aprender, que vai funcionar pra você, tem que ser do link oficial, que tá aqui na descrição desse vídeo, mas deixa eu te perguntar, bom, se tu ainda paga aquelas aulas presenciais, qual o valor? Dá um dói no bolso, dói, né? E sem contar que quanto tempo às vezes tu fica pagando pros teus filhos ou pra ti mesmo aí, vários semestres e o que que tu aprendeu? Aprende, aprende bastante, mas se tu consegue conversar realmente em inglês, é, demora muito e é bem difícil, né? Tem gente que faz, faz, faz e acaba não conversando, por quê? Porque tem todo um método diferenciado que o inglês com a gringa, esse curso, né, essa professora criou, ela viu, né, nos cursos daqui, como ela é de lá dos Estados Unidos, que tinha muita coisa que não era necessária ensinar já de cara pra te conversar, muitas vezes tu quer fazer um intercâmbio, tu quer trabalhar, né, numa empresa falando com um cliente em inglês, quer conseguir um trabalho e aí fica aquele tempão todo estudando inglês e não consegue a conversar como realmente, sem contar, tá, que o inglês com a gringa tem suporte, tá, vai tirar todas as suas dúvidas, inclusive com a própria professora, então tem vídeo-aulas, vai ter aí mentorias, né, então assim, ó, não tem como, ela vai te passar o que realmente tu precisa pra conversar e conversar bem em inglês, poder trabalhar com isso, é, poder ir num, num, né, numa viagem, num intercâmbio e saber conversar em inglês, que quem aí entende um pouquinho de inglês sabe que eu tô falando que uma coisa é tu aprender ali, né, na teoria, outra coisa é na prática. Então sim, hein, o inglês com a gringa funciona, é, é assim, ó, é um curso que o pessoal tem falado muito, muito bem dele, só tem esse porém que eu disse pra vocês mais no início do vídeo, tem que cuidar no link, né, que vai adquirir o curso. Então eu tô te deixando o link do curso inglês com a gringa, o oficial, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, tá bom? Até mais!